Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A batata é uma batata que cozinha no monte de laranja, está no suco de laranja E a salada, a famosa salada grega, que é um clássico no mundo inteiro Salada grega com aquele queijo, daqui a pouco eu te apresento o queijo Que é uma maravilha, um queijo de cabra sensacional A gente chegou, a gente um pouco cedo com o Batista E a gente preparou já a marinada Porque essa marinada demora mais ou menos 6 horas, não é Batista? E a gente chegou muito cedo hoje para fazer essa marinada, não é? Vamos lá, pega o cordeiro na geladeira E vamos bater o que a gente precisa bater para a marinada Eu não gosto muito de bater as coisas no liquidificador, não é? Não é minha praia, principalmente cebola e alho Mas viu que eu já vou mudar bastante coisas na receita original Então isso eu não vou tocar, eu vou fazer do jeito que ele fez Cebola no liquidificador, é isso que ele fez Ele botou aqui dentro ervas Ervas secas Você sabe que eu não gosto disso? Eu gosto de ervas frescas Então vai, enfio um pouco de tomilha aqui dentro Eu vou botar também um pouquinho de alho Vou botar bastante alho O orégano Tá aqui Eu vou botar ele aqui também O orégano não é fresca O único que eu vou usar seco Sabe o que é? Na comida Grega Usa muito orégano É igual os italianos Bota orégano em tudo que é lado Tem uma outra coisa que eles botam Em tudo que é lado É Ele Grego Batista Grego Bebo Pra caraca É Então bem, mas ele botou vinho tinto grego Mas eu vou botar meu jet Como eu gosto de fazer Você sabe disso E meu jet Obviamente um jet francês Então eu vou botar vinho francês Legal Tudo bem? Chef Eu vou fazer uma pergunta Agora bate Bate Pega o corverro aí Ponto Aqui Minha variedade Vou botar mais um pouquinho de tomilha aqui em cima Faltou uma coisa Que eu achei incrível O negócio é o seguinte O que é isso? Faca? O que é isso? Isso aí é soldar em boca? É uma seringa Uma seringa especial É o seguinte Você vai dar uma injeção disso aqui no cordeiro? Eu vou Injeitar a rostinha mais Dentro do cordeiro É 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 ela em outro lugar. Forno. Legal. Não vamos esquecer, tá? Temos duas horas pela frente. Tem uma coisa que eles não têm na Grécia. Essa é uma novidade pra eles. Só que aquele tchan brasileiro que eu coloco nas minhas técnicas francesas. E o tchan brasileiro vai ser uma galeta de batata doce. Com pele, e mais ou menos acitamento. Bem fin, tá? Vamos colocar um pouco de suco de aranjo imediatamente. É como se a gente botasse um suco de limão. A acidez impede a batata de ficar escura. Azeite, vai misturando. Bota a mão e na massa. Vou botar sal. Pimenta. Pimenta preta. E aí, obviamente, uma coisa que eles usam, como eu te falei, o regalo. Vamos botar as primeiras fatias de uma maneira bonita. Porque quando vamos desenformar isso, vai ficar como uma flor. E voilà. Bota tudo, será? Não vai ficar muito rato, não? Sim, não. Se a fresca depois vai murchar, não? Ok? Ok. Papel alumínio. Forno. Voilà. A mostarda que eles colocaram, eu não coloquei. Eu vou colocar ela agora. Eu vou fazer uma crosta de mostarda. Pão de forma ralado, batido no processador de alimento. Misture isso com manteiga à temperatura ambiente. Uma manteiga mole, tá vendo? E vai lá. Vai começar. A gente acrescenta mais se precisa. Vai lá. Sal. Essa pimenta. Pimenta do reino. Olha, tô botando alho picado. Certo. Mostarda. Que foi o ingrediente secreto que eu não descobri. Vou botar bastante pra eles verem que é mostarda. Queijo. Então é uma crosta assim bem molhada, né? Queijo suíço ralado. Com orégano, porque o grego não vive sem orégano. Então eu vou botar orégano. Taf. Dedo de moço. Contudo, não botar muito não, porque eles vão... O grego não é muito, muito... Não é uma pessoa de pimenta. Foi. E eu vou botar uma coisa que é bem francesa, Batista. Que é estragão. Com a mostarda e a erva perfeita. E com o cordeiro combina muito bem. Foi. Pega o cordeiro. E você vai ver. Ele tá mais ou menos uma hora e meia no forno. Não tinha molho na receita deles não, tá? O cordeiro tava sequíssimo. Isso daqui tem bastante, né? É. A crosta. Vou mais devagar, porque o negócio tá macio pra caramba, hein? Vamos botar mais meia hora no forno, mas na parte de tostar. Só pra dar uma tostadinha aqui em cima. Foi. Vai. Presta bem atenção, tá? Porque é uma coisa muito tradicional. Vamos cortar esse tomate em quatro. Ok. O pepino. O pepino. O pepino. Ele botou com tudo. Cortou assim em... Em batonets. Vai aí. Pronto. Azeitona. Com tudo. Com caroço. Com caroço, tudo? É. Com orégano. Olha o cordeiro lá. Você vê? Olha! Ainda bem que eu tenho um cérebro, né? Pois é. Que eu tinha esquecido de você, né? Quase passou do ponto. Dá uma molha da batata também, que deve estar pronta também. Eu venho botar aqui. Vai cair um papel aqui. Tá batata cozida. Espero que ela não queimou em baixo. A gente vê depois quando vier. Deixa ela tampada aqui. Faltou a cebola roxa. Vai descasca. A cebola roxa também não fatiou. Ele cortou em petal. O olho negro caiu, gente. Eu creio. Isso não é bom sinal, Batiste. Você acredita nessas coisas, você? Não. Também não. Não vai mexer em mim, não. Também em mim, não. Mas também em mim, não. Que é um bom sinal. Pimenta preta. Azeite. Bastante. Ele botou alho fatiado. Eu gosto dessas saladas assim. Vou botar mais um. E aí o queijo feita quebrado assim. Foi. Tá bom. Muito bem, acabou. Vamos lá. Opa, tá quietinho. Ai, ai, ai. Eu tenho 35 anos de profissão. Nunca vi isso quebrar. Vamos rezar para não... Olha, tá bonito, não tá? Tá lindo. Tá lindo. Vamos lá, Batiste. Que seja que Deus quiser. Olho quebrado ou não. Vamos lá. Já. Ah. Arnie à moda que maravilha. Que maravilha. Revan. Tchau. 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 Tchau.